Vamos bater um papo com o Davidson, ele que é zagueiro da equipe do Ecos na disputa da segunda divisão do futebol paulista, essa equipe que vem planejando, montando o time para a disputa dessa competição. O Davidson, ser indicado como um dos jogadores-chave pelo técnico Wagner Miranda, dá uma moral para você e para os outros jogadores, esses jogadores que estão com um pouquinho mais de moral, a gente pode falar assim? Ah, eu não acho, acho que todos nós estamos no mesmo patamar, né? E que a gente puder ajudar com a experiência que a gente já teve, a gente vai passar para os nossos companheiros, mas não é nada muito diferente, porque a gente tem que ser líder para servir. Você é um jogador que já tem uma certa experiência, começou aqui no futebol de São Paulo, São Caetano, já disputou essa divisão pelo Aracatuba, existe alguma diferença em relação às outras divisões? Você que já teve algumas passagens por outros momentos aí do futebol paulista? Sim, realmente existe uma diferença, não chega a ser gritante, mas é uma diferença, o futebol é um pouco mais aguerrido, a segunda divisão, pois envolve muito o acesso de uma segunda divisão para uma elite do futebol paulista, então se torna, como eu disse, muito aguerrido. Nesse momento do planejamento, montar uma situação para que a casa de você esteja sempre lotada, com os torcedores comparecendo e jogando junto, pode ser importante? Pode ser uma situação diferente para agravar uma situação positiva? Como eu tive a oportunidade de disputar ano passado, nós colocávamos de 5 a 4 mil no estádio, isso empurrava muito o nosso time, então se a gente puder ser um time convidativo aos torcedores, um time exemplar, um time vistoso de se ver, vai ajudar muito a gente. O torcedor pode acreditar que esse time, mesmo ainda em montagem, tem capacidade para conseguir esse acesso? Tem que acreditar, a fé é o que move montanhas e a gente tem muita fé, e fora a fé, uma qualidade que eu posso ressaltar que nós temos também.